Se eu for falar Tudo que eu tenho pra desabafar Eu vou chorar Tenho medo de não aguentar Se eu for pensar Que tudo que passou não tem como voltar Que o nosso amor ficou no ar Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria naquele momento Em que olhando no teu olhar Não tive coragem de te falar Te amo demais Vou fazer o tempo voltar atrás Dizer que te quero pegar tua mão Te trazer pra dentro do meu coração Te quero demais Ainda que o tempo não volte atrás Hoje eu preciso de uma vez falar Não importa o tempo Eu sempre vou te amar Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria naquele momento Eu voltaria naquele momento Em que olhando no teu olhar Não tive coragem de te falar Te amo Te amo demais Vou fazer o tempo voltar atrás Dizer que te quero pegar tua mão Te trazer pra dentro do meu coração Te trazer pra dentro do meu coração Te quero demais Ainda que o tempo não volte atrás Hoje eu preciso de uma vez Hoje eu preciso de uma vez falar Hoje eu preciso de uma vez falar Não importa o tempo Pra sempre vou te amar Te amar Eu sempre vou te amar Te amar Eu sempre vou 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 te amar